Eu sou o Vilmar aqui da VB Mecânica, vou mostrar pra vocês Tô com um câmbio aqui de um Vectra Que deu problema de perda, ausência de ré E encontrou esse probleminha, um material queimado Já tá ali um material queimado, já até troquei, tô esperando chegar o resto de peça E tô com o corpo de válvula, vou passar uma dica pra você aí, ó Talvez mexa com esse câmbio Desse Vectra em específico, o Adapto 5040 Olha só, ele usa apenas uma, duas, três esferas no corpo de válvula superior do solenoide, beleza? E no intermediário, usa uma, duas, três e quatro Beleza? A diferença é que aqui tem esse micro... Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar Uma microválvula Essa válvula aqui, ó Tem que ter muito cuidado com essa válvula Ela ajuda a fazer o engate da ré Macia Mas dependendo da situação, pode atrapalhar o funcionamento da ré também Então, toma cuidado com essa microválvula Essa é uma dica pra ajudar Se ela tiver quebrada, tem que trocar ou fabricar uma O que que acontece? Um outro detalhe é o seguinte Tá vendo isso aqui? Isso aqui usa uma mola Não pode ficar pra baixo, igual tá aqui, ó Ele usa uma mola Porque ele fica pra cima aqui, ó Ele fica mais ou menos nessa posição de uso Ele tá sem a mola Por qual motivo? Eu não sei Esse câmbio é um câmbio que já foi desmontado E eu não... Tá vendo? Esse pino, ó Ele tem uma mola Uma mola muito fraquinha Que mantém ele aqui em cima, aqui, ó Entendeu? Ele não pode cair lá pra baixo assim Vou ter que tomar uma mola bem fraquinha Uma molinha de esquerda bem fraca E colocar aqui Detalhe, no corpo de válvula inferior do câmbio Existe também esse aqui Tá vendo, ó Esse aqui tem a molinha, ó Tem que ter, viu? Se não tiver, ferrou tudo Tá vendo essa molinha? Essa mesma molinha que tem aqui Pra manter ele aqui em cima Fazendo a vedação no prato Na chapa Tem que ter aqui também Detalhe, aqui não tinha Não tava fazendo a vedação Esse aqui tem, né? Esse aqui não tem Esse aqui também tem É uma mola bem forte Que vai aqui embaixo, ó Ó Tá vendo aqui, ó Então ele existe a mola que vai aqui E coloca o pistão de alívio De descompreensão aqui Beleza? Esse aqui tem, ó Ela é bem forte Esse aqui também teria que ter Então só pra você entender É o seguinte, ó Esse corpo de válvula No caso desse vector específico Ele sobra Sem botar esfera, viu? Ele usa aqui 1, 2, 3, 4 e 5 Vamos contar de novo 1, 2, 3, 4 e 5 Detalhe, o vector B usa aqui, ó Entendeu? Aí no caso desse aqui fica faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fica faltando 6 lugares aqui Que não usa esfera No caso desse vector Não pode errar essas esferas Tá vendo? Essas esferas tem que ser Exatamente no lugar delas Essa válvulazinha Igual eu tava explicando Toma muito cuidado Essa válvula Ela amortece a ré E ela também segura Ela não deixa de espressurizar o sistema Então tem que ter essa válvula Com essa molinha funcionando, ó Vou tentar focar aqui Pera aí Aí, ó Aqui dentro Ela vai assim Montada com essa parte branca Pra fora Tá vendo? E ela fica aqui em cima Isso é dando a dica Pra ajudar você Beleza? Tem outras demais coisas No corpo de válvulas Uma próxima ocasião Eu mostro pra vocês E mostra aqui também A diferença do prato A diferença dessa chapa Aqui furada, né? Pro Pro O ADAPO 5040 L L e E Tem uma diferença aqui Da Zafira, por exemplo Pro Astra O Astra Ele não usa essas esferas aqui O Astra Ele usa um outro Ele usa outro êmbolo Pra poder fazer a descompreensão No caso do Astra Ele usa Nesse corpo aqui Ele usa uma quantidade a mais de esfera Eu já peguei Que tinha uma quantidade a mais Estava com sete esferas No Astra E também ele vai usar Esse aqui, ó Esse aqui tem uma mola bem forte Tá vendo? Tá ali dentro ali, ó Não sei se dá pra ver ali, ó Não vou tirar agora Mas tem uma mola aqui Beleza? Bem forte aqui no Astra O corpo de válvula O corpo de válvula O câmbio Ele é o mesmo Porém Ele tem diferença De configuração De corpo de válvula Ó pessoal, ó Eu espero ter ajudado você De alguma forma Eu espero ter ajudado Aí E das demais coisas Seria o que? Desmontar Todos os pistões hidráulicos Que estão aqui dentro Pra fazer a limpeza E averiguar Se tem algum problema Alguma mola ruim Desmontar Esse aqui Tem mais um monte De peça aqui E verificar A soltura De cada mola De cada válvula Que tem Nesses intervalos aqui Tá vendo? O corpo de válvulas Ele tem aqui É... Centenas e centenas De peças Beleza? Dentro do corpo de válvulas Então o que que acontece? Só uma dica aí Pra passar pra vocês Rapidinho Outra coisa Tem que tomar cuidado Com esses microfios Tem que trocar Esses microfios Se estiver bom Só faz a limpeza Se estiver ressecado Tem que trocar Beleza? Só pra tentar ajudar você Solenóide Rapidinho aqui Existe a resistência ômica Que você faz a medida Nesse solenóide Ver se tá dentro De um parâmetro Bom aí De funcionamento Existe uma regulagem Aqui A qual No próximo vídeo Eu vou explicar pra você Essa regulagem Da pressão Do solenóide De pressão de linha Pressão geral Do corpo de válvulas E também De lock up De conversor de torque Tem que tomar muito cuidado Com essas borrachinhas aqui Que ressecam muito E medir cada solenóide Tem que dar 13, 14 Beleza? Falando rapidinho aqui Que o problema é esse Que eu queria mostrar pra vocês Sobre esse corpo de válvulas Que tem que tomar muito cuidado Qualquer problema aqui Qualquer problema Seja aqui Seja ali Aqui Você monta o câmbio Tudo novinho aqui dentro Por causa de um problema aqui Você queima o câmbio todo Não sai nem da sua oficina No elevador mesmo Você queima o câmbio E vira uma encrenca Beleza? Só pra tentar ajudar E é isso aí Fica na paz Inscreva nesse canal aí A gente tenta ajudar daqui Ajuda de lá compartilhando Pra tentar Ajudar mais gente A entender Sobre o corpo de válvulas Do vetra Só Só é Só é Voltando atrás aqui Um pouquinho O problema desse câmbio Era um problema Que não passava A ré Ele tava com ausência De ré Mas tinha muito material Já queimado Dentro do câmbio Até que pra frente Ele andava razoável Mas faltava ré A gente vai trocar Um banner completo E dar uma geral No conversor de Tor Beleza? Desculpa Dar uma geral No corpo de válvulas Que tá aqui Que eu mostrei pra você Mas é isso aí Fica na paz